Peraí só um pouquinho, como é que é o negócio? Como é que é? Quem não tem? Tô te perguntando se vocês tem autorização pra tá filmando no shopping. Fala minha rapaziada do canal, estou hoje pra levar vocês pra um rolê em BH pra você que nunca foi no E-A-POC. Já ouviu falar no E-A-POC, mas nunca deu um rolê no E-A-POC? O E-A-POC é o lugar que tem de tudo, cada peça, aquele negócio assim que até o Marquinhos fala é pega na mão do humilde, é isso, quer comprar uma camisa, quer comprar um xing-ling? Vem no E-A-POC, eu vou te mostrar agora. Detalhe gente, não pode gravar aqui no E-A-POC. Já avisei que vai dar merda aí. Tamo começando aqui no estacionamento, a gente já sabe que não pode. Provavelmente vocês vão ver o segurança expulsando a gente do shopping. Não pode, mas nós vamos ver assim mesmo, quando eles assustarem nós já gravamos. Na dúvida, só vocês vão saber, nós fomos contratados pelo Salon... Fala um nome aí, um nome exótico aí. Clayton. Como? Clayton. Clayton? Tá bom, na dúvida quem contratou a gente foi o Clayton, do departamento de marketing. Fechou? Vamos mentir pra eles que até lá nós já gravamos. É conteúdo, a regra é não parar de gravar, nem se der B.O. Ouviu? Não para de gravar não. Mesmo se der B.O., tamo gravando. Vambora. Rapaziada, tamo pelos acessos, tamo aqui nas escadas. Cês tão ligado que não pode, né? Cês tão ligado que não pode. Daqui a pouco vem negócio de segurança. Mas enfim, vamos fazer o entretenimento, é ou não é, rapaziada? É o entretenimento? Dá um salve. É o entretenimento ou não é? Isso aqui é o quê? É o cara do... Uai, mas quem que cê tá aqui hoje? Como é que é? Morar de almoço, pai. Morar de almoço, aí cê veio... Vem fazer o quê? Visitar as amigas. Visitar as amigas. Tô falando, cê é seguidor assim? Cê é seguidor lá no canal? Como é? Hoje. Fala pra galera, dá um like lá daqui a pouco. Dá um salve que o mano é bom, o cara é bom. Qual das duas que cê tá chavecando aqui? Cê é duro, não é? É só a misa... Ah, não. Então aproveita e fala que cê ama o seu meio. Lá vai. Eu amo ela. Minha paixão, minha... Não, ela quem? Ela quem? Minha namorada. Só namorada, né? Só tem uma no caso, né? É lógico. Então tá tudo certo. Vamos lá, vamos. Pra cá, pra lá. Aonde que tá o cara dos panos? Tá onde? Vou lá. Se cê me levar lá, o segurança vai dar dar cedo, porque não pode gravar aqui, não. Porra, dá um salve. Não, não, pretão. Tranquilo ou não? O bagulho é doido, tá? Nós executa mesmo. É a porta que o cara dos panos é nós. Não, executa? Como é que é isso? Executa, meu filho. Tá doido? Executa o quê? O que você acha que nós faz isso? Não, não sei não, é? Meu filho, vem cá, filho. Eu mando ele, escolhe. É isso? É, oi. Vamos fazer agora como se você estivesse vendendo pra ele. Como é que ia ser? Pensa o que cê gosta, meu mano. Ah, já chega falando assim, é essa que cê gosta? Aí o que eu falar com ele, ele vai levar, meu mano. É isso? É. Então não tem aquele negócio de vir um cliente aqui e não levar nós. Tem aquela coisa que eu queria, tinha um que gosta, tem um que não. Mas quando aquele cara chato, falou, mano, é essa que cê gosta? Então é essa que cê tem que levar, entendeu? Aí leva. Aí tem que levar. Mano, é hoje no baile cê vai arrasar com essa e pronto. É isso, aí vai e leva. Às vezes nem é, né? É. Importante eu bater minha meta. Essa é a meta. Entendeu? É outra estonia. Esse aqui é o mais antigo aqui da loja aqui. Esse aqui, ó. Não, de vocês dois. Ele. Ele é antigo, mas cê já sabe essa senha. Eu sei o que passou pra ele, essa senha, hein? Eu que ensinei ele. É mesmo? Esse aqui ele é bom, zé. Ele é bom mesmo? É, ele é bom, mas ele não me ensinou, não. É mentiroso. Mas deixa eu falar que cê quis. Fala, fala. Se cê quis pegar uns panos legais, umas peruanas, a gente... Ah, fazer propaganda? Isso é propaganda? Não. Isso é fazer propaganda? Aquela propaganda gratuita. Então vai, então vai, vai. É que cê vim na cara dos panos, entendeu? Vem que nós faz preço pra cês. Arroba a cara dos panos. O 2P maluco. O 2P maluco. Aí, deu bom mexer, ó. Cê viu lá qual é? Vai... Não, aí também não. Isso aí não tem como fazer, não. Mágica não faz, não. Dá um salve. Como é que tá as faradas aí? Aquelas coisas todas. Tá tudo ok? Ah, aquelas coisas ainda pra frente. Nenhum, B.O. hoje? Ó, tô de boa. Tá de boa. Vendendo bastante? Ah. É, tá fluindo. Nossa, demorou pra caramba pra falar, ué. Tá ou não tá? Tá fluindo, tá fluindo. Tá legal? Tá legal, tá legal. Chegou, abordou, cliente levou, já era? Já era. Aqui não tem boi, não. Não tem boi, não. Como é que é o negócio ali que eles gritam ali? Fofando ninguém? Que que é fofando ninguém? Que que é isso? É, quando cê não vende muito. Quando cê não vende muito. Quando não vende muito, não tá fofando ninguém? É, não tá fofando ninguém. Ó, de onde eu venho se eu lançar uma frase dessa que tipo, não tá pegando ninguém. Não é isso não, né? Ah, não é isso não, certo? Tá pegando geral? É, aqui nós tá fofando. Ontem, ontem. Como é que foi ontem? Ah, ontem foi finalização. Tá ok, tá ok. Você deu um rolê ontem? Ô, ontem nós quebrou tudo. Meio de rua. Meio de rua é o setor. Que que é isso aí? É o nome de um baile? Não, é na rua mesmo, chapando com os amigos. Bom, é mentiroso. Aí, aqui ó, loja do Coroa e Coroa Oficial, esquece não. Só férias. E cadê ele? Cadê ele? Ah, o homem aqui, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí no homem, dá um salve. Não, de um madrô, não vou sair de filmar. Pô, não vou sair de filmar, não vou sair de filmar. Você tá vergonhoso? Tô, hoje eu tô. Vergonhoso? Gente, é sempre assim, ele não gosta de... Mas é vergonha? Mas por que você tá com medo de seus funcionários? Não, mas aqui nós vamos falar de negócios, pô. O que é que tem? Eu vim aqui fazer um merchan da loja do Coroa? Como é que é? Vim fazer um merchan da loja do Coroa, nada demais, não. Não, não, não. Sabe o que é merchan, né? Sei não, me explica aí. Puta que pariu. Olha, chega aí Edson, fala aí. Edson, cara dos panos. Eu mesmo. Tá ali, tá aqui, tá... As meninas também, gente. É, tem pras meninas aí também? Tem, tem pras meninas. Tem mesmo? Tem. Essa fica lindona, como é que é? Fica, tudo lindona. Pera aí, só um pouquinho. Como é que é o negócio? Como é que é? Quem não tem? Tô te perguntando se vocês têm autorização pra tá filmando no shopping. Ó, é. A gente tá falando só a loja da gente, a loja. Mas... São as duas da linha pra trás, logo. Porque não pode filmar o restante da loja se não for a loja, né? Não, mas é a loja. Não, tá tranquilo então. Aqui já tá, pô. Tá tudo dominado. É aquele negócio que eu falei pra vocês, gente. Não pode gravar aqui dentro. Eles falam que não pode gravar aqui dentro, não tem autorização. Mas também não tem placa falando que não pode. Mas enfim, vamos falar de negócios? Vamos lá, vamos lá. Hoje a galera vim pra comprar pra ir pro baile. Tem um negócio assim, né? Isso. E aí a galera escolhe o quê? Roupa de time ou roupa de marca? O que que tá vendendo mais? Roupa de time. Roupa de time, né? Isso. Eles tão se esmanguando que é jogador, né? Tudo, viu? É tudo jogador, cara. Ah, eu sou jogador. Não tem nada disso. Isso mesmo. Ninguém é jogador, ninguém joga lugar nenhum. Só jogador de porrinha. Só jogador de porrinha. Qual que é o time que mais tá vendendo blusa aí? É Paris Saint Germain. Paris. Mostra um do Paris pra nós. Ah, bravo ali, ó. Mostra um do Paris. Paris, tem mais, tem mais, tem mais. Aí, ó. Rapaziada, se quiser uma do Paris aí, ó. Gente, é o que eu falei. Aqui não é a porta que você encontra aí de tudo, sô. Essa aqui é do Paris. Ah, essa aqui é pro cara lançar o número que ele quiser, né? Pode. Pra lançar o número que ele quiser. Várias linhas, tá? Primeira linha, todas as linhas do Paris. O cara assistiu esse vídeo lá no meu canal. E eu, nossa, eu gostei dessa do Paris. Ele vai ter um desconto aqui, sem falar que viu no canal? Vai ter um desconto. Vai rolar um desconto? Vai rolar. Ah, vim pelo JB e tal. É. Só procurar. Gente, eu não vou trabalhar com preço, não. O homem vai falar o arroba da loja aqui agora. Chama lá no direto e pergunta quanto tem a blusa. Fala arroba, vai. Cara dos panos dois, viu, rapaziada? Cara dos panos dois. Segue lá e pode ir. Nós vamos dar um desconto pra você, viu? Vim pelo JB, viu? Pronto, é isso. Blusa do Paris. Agora é só jogador. Cara, segura essa. É só jogador. Fala aqui, vem cá, vem cá. Fala. O que você quer? Essa aqui que você quer? É essa? É essa? Essa também não é essa aí. Essa aí, tá bom. Essa tá bom. Vai com ele. É essa aí mesmo que você quer? Importante eu bater minha meta. Gente, tem que vir com o psicológico preparado. Aqui ele chega e fala assim, toma. É essa aqui que é a sua. Leva. Aí é essa, fala com ele. É essa aí. É boa ela levando, ela levando. É essa mesmo, né? É essa. Tem galão. Canta o refrão do galão, vai. Existe um grande... Não, não é essa não, senhor. É a nova que os caras lançaram aí de BH, ué. Galão ganhou mais uma vez. O galão ganhou mais uma vez. Ai, credo. O galão ganhou mais... O homem é bravo. O homem é bravo, não tem jeito. Rapaziada, vamos tentar sair do... Tentar ir lá pra fora. O Vitão tá meio acanhado. Vamos ver onde a gente acha a saída. Aonde que sai aqui, meu irmão? Se eu queria ir pra onde? É lá, olha. Quero sair, sair. Saí? Ô, Dentinho, mostra como é que ele chega ali lá. Beleza, Dentinho? Tranquilo, meu caro. Tá precisando sair aqui. Você não consegue... Você já reparou que você não... Você entra aqui. Pode sair. Você não consegue ir embora? Por nada. É labirinto. É labirinto. É de propósito isso, né? É pra fazer você gastar. É isso. Só que eu não tenho dinheiro, então eu vou ficar rodando à toa aqui, né? Você vem comprar uma capinha. Você sai com a capinha, uma peruana da Lacoste, uma Juliette, boné da Oakley... Aí não sou eu que tô falando, né? Exatamente isso. Inclusive, eu tô precisando de uma película. Não, não. Vamos utilizar agora. Tem película aí? iPhone X, X Max. X Max. Quando que é película? Não vem com um negócio de mais de R$10. Passou R$10. Meu orçamento é R$10. Não, o professor, o professor, o professor é pro ponto da casa hoje. Nossa, aí. Gente, eu tô falando com vocês, a gente passa a gravar vídeo que as coisas vão ficar boas pro seu lado. O meu tá sempre ali. Olha aqui, ó. A capinha tá boa. A capinha tá boa aqui, ó. Não, vai trocar a capinha também. Não tô acreditando. Vamos fazer um merchan. Gente, é hora do comercial. Gente, é o seguinte. Shopping é a POC, de contagem, Belo Horizonte, só marcas outlet, todos os andares, Panda capa, só procurar. Envolver o celular no Panda tem. Dá um close na loja aí. Dá um close na loja do homem. Dá um close na loja do homem. Gente, esse é o homem propaganda, tá? O nosso fidelidade é por item. Não é esse, hein? Você vem, compra o mundo e ganha uma assinatura. Se você comprar cinco itens, já ganha cinco assinaturas. Você levou ring light, espelho. Você sabe que o ring light tá muito em alta, né? Tá em alta, as blogueiras gostam. É o blogueirinho pra dançar aquela música. Faz aí, faz aí. Como é que é? Vai se tratar, garota. Então vai. Sai da minha porta. É, ui. É isso. É isso. Agora fala, fala. Dá seu depoimento. O que você queria que eu falo? Não, qualquer coisa. Foi mesmo. Qualquer coisa. Você ama alguém? Você ama alguém? Minha mãe. Tá, agora aquelas coisinhas, sabe? Você tá pegando alguém e não tá? Não tô. Hoje, como é que vai ser? Hoje é sábado. Você vai sair com alguém? Vai pagar um hambúrguer pra alguém? Nada? Talvez, pretendo. Talvez? Talvez. Salário sai hoje aí? Como é que é? Sai hoje, vou ver pro chefe. É homem ali? Hoje tem salário aí? É hoje? É hoje. Então, ouve pelas meninas que quiserem dar um rolê com você hoje. Como é que faz? Só chamar no Insta. Só chamar no Insta? Você vai mandar Uber? Vai buscar de nave? Como é que é? De nave? Vai buscar de nave? Vou pegar a nave com o patrão. Ah, vai. Olha a risada que o patrão deu lá. Não vai, mas sábado aí vai te emprestar a nave? E vai ficar com a Dom Maria, né? Vai ficar com a Dom Maria? É. Então, diretamente com o bairro lá, manda um salve. Lá do Califórnia. Califórnia. Isso. Nós vamos vir da Califórnia, então pode encostar. Ah, nós é meio ruim. Ih, rapaz. Ó, chegou. Chegou a carruagem. Opa, já chegamos pra tomar um cafezinho? Tem café aí? Como é que é? Tem copinho aí? Não, não tem copinho não. A gente bebe assim mesmo, ó. Esses caras estão vendo pra quem aí? É o preço de segurança. Segurança? Esse segurança não tá merecendo café, não. Sabe o que eles não estão merecendo? Que a gente tava gravando ali e eles mandaram a gente parar de gravar. Você acha que eles estão merecendo? Gente. Por que você acha que não pode gravar? Não, porque vocês pegam a autorização. Quem não tem? Tô te perguntando se vocês têm autorização. Pra tá filmando no shopping. Não. Ela foi poucas ideias e ainda exigiu autorização, hein? O que você acha disso aí, Vitão? Eu acho uma puta falta de sacanagem, cê tá entendendo? Uma puta falta de sacanagem? Não, sacanagem teve. Não, é uma puta falta de sacanagem aí com o nosso trabalho. Porque não tá deixando a gente trabalhar. E eu também acho. Eu acho que eu vou até chamar. Nós temos um sindicato? Será que nós temos um sindicato dos youtubers? É, mas tá tranquilo. Vamos... Vai na frente. Vamos... Aí, agora nós vamos sair. Porque eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Nós vamos... Tá chovendo? Não. Dá um papo aí. Faz a propaganda. Vou fazer barato. Chega aí, chega aí. Copo Stanley. Ô, esse aqui é o mais malado. Copo Stanley aqui, ó. Oito horas de bebida gelada, doze horas de bebida quente. Pega o cara, gente, que eu vou fazer sem raiz. Só porque eu assisti esse vídeo aí do mano aí, ó. Vou fazer sem raiz. Vou ver que eu vou fazer barato. Vocês tão vendo? Aí tá barato mesmo. Mas como é que é o negócio? Oito horas de bebida? Oito horas de bebida gelada, doze horas de bebida quente. Mas não precisa pôr a bebida? Ele fica gerando bebida aqui dentro? Aí você tem que fazer uma parada muito doida. Aí você tem que estar tomando os trens diferentes pra você acreditar nisso. Trem de fer... O que que seriam os trens diferentes? Ah, não posso falar não. Corado não permite. É family friendly, né? É. Entendi. E essa moça, quem é? Essa é o amor da minha vida. Você é quem? Joyce. Vem cá, dá o ar da sua beleza. Fala alguma coisa aí. Convence meu público a vir comprar o Stanley, vai. Aí, ó. Quem levar à vista, cem reais, viu? Ó, mas você não falou nada diferente do que ele falou. Não, tem que falar pelo menos um 90, um 95, né? Não, o preço mínimo é cem reais. Fala, tem que falar aqui, cê dá no WhatsApp. Aí, ó. É disso que nós estamos falando? É isso, Brasil? Vai, fala. Sim, hein. Começa, tá fraco, viu, Zé? Ih, faça uma reclamação. Hã? Reclama, vai chegar no Calil isso aí. Ah, não, mas o Calil, você tá ligado que é embaçado falar dele aqui. Não pode não, né? Ó, não. Então fala bem, pô. Ele é mil grau e todo mundo tá vendo aí na televisão como é que tá as comunidades de Minas Gerais. Se não falar mais nada, não. Tá tudo ok, né? Tudo bem. É, esse negócio, ó. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Ó, chega aí, chega aí, pô. Ah, cê é louco, tio. O que tá fazendo aqui, pô? Não, mudei de profissão, né? Tá, mas qual que é essa profissão agora? Minha roupa. Mas é que fora? Não, eu fui não, mas é nem rápido. Tá ali, cê tá aqui de bobeirinha mesmo. É, eu tava mostrando a galera. Ah, mostrando a galera. Seu chefe tá, imagina que cê tá onde agora. Falei que eu ia no banheiro, né? Não é nem o cartão do banheiro eu peguei. E, gente, quem assistiu a Tropa da Espanha tá ligado? Os mano tá ali, chega aí, dá um salve. Pai, chega aí, pô. Aqui, ó. Fala com o menor aqui, ó. E aí, fala aí. Tá tranquilo ou não? Boa demais. Assistência técnica e quê? De quê? Especialista em troca de vidro e manutenção. Troca de vidro. Troca o vidro, como é que é? O original, cê abriu o celular? É isso ou não? Não, troca o vidro. Isso se chama recondicionamento de tela. Cê troca só o vidro do seu aparelho e seu display permanece 100% original. Caraca, moleque, é bravo mesmo. Cê sabe que o celular tá dando muito defeito, que é as blogueiras, aquelas coisas todas, né? Levando pra praia, acabou. Hoje, né, a gente tá dando 100 reais pra quem fizer a dancinha do... Vai, se trata, garota. Ixi. Vai, capricho. Como é que é? Vai, se trata, garota. Sai da minha bota. É só o resto? Não tá legal, não. Manda um salve pra sua comunidade lá, vai. Salve, rapaziada. Ribeirão das Neves. Ah, não. Neves? Neves, não. Não, Neves, não. Justinópolis. Justinópolis não é Neves. Não, mas aí, Justinópolis é Neves. Não, 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 não. Cê já tá errado. Justinópolis é... Ih, vai começar aquela mesma discussão. Não é, não é. Justinópolis é Neves, irmão. Não é. Cê pode puxar no Google Maps, agora que não é. Não é. Não é. Tem prefeitura de Justinópolis? Não. A prefeitura é de Neves, não é? É. Então pronto, Justinópolis é Neves, entendeu? É, realmente. Entendeu? Eu pedo desculpa, pessoal lá. Desculpa, viu, rapaziada? Obrigada, obrigada, obrigada. Mas eu ainda acho que não é Neves. Não, não. Um beijo, pessoal de Neves, então. Um beijo, pessoal de Neves. Justinópolis, irmão. Justinópolis foi mal. É isso. Tudo certo, tudo dominado. Ó, eu vou terminar esse vídeo aqui, porque o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês as redondezas. Fazer uma propaganda do açaí aí, vai. Chega aí. Peraí, pessoal. Vou te ajudar a vender o negócio. Fazer uma propaganda do açaí, vai. Açaí, pessoal. Vamos tomar açaí é só uns iguais apenas? Com lespolis, com leçado? Pega um, pega um, pega um aí, vai. Aí, mostra pra rapaziada e faz propaganda. Fala que você tá lá na Globo. Aí não, é sério? Claro! Direto da Globo. Tá bom, SBT, então. Nenhum deles, eu gosto disso não. Não? Faz o mexante, as pretas. Gente, esse aqui, o homem mais famoso de BH, é os vendedores de prata, não é isso? Prata e ouro. Folhada, banhada, aço, moeda. Tudo isso, né? Aqui o cara sai... Geralmente a galera compra pra ostentar no baile ou pra pagar de rico mesmo? Como é que é? Não, pra ostentar no baile e usar na favela, eles gostam muito. Eles gostam disso aí. Eles procuram muito aqui na portaria 1 de Apog. E isso aí é de loja lá de dentro ou não? Não, né? Lá de dentro não. É seu mesmo? É, e o cara traz pra nós de São Paulo. Traz de Sampa. E você tem quanto tempo que você tá vendendo aí já? Quinze anos. Quinze anos? Na portaria 1 de Apog. E a única coisa que você faz é venda de... Só correntinha. Só venda de correntinha. Só correntinha. E quanto tá uma correntinha? É só... Ó, gente, agora põe música de suspense, editor. Quanto tá... Ó, meu parceiro ali, ó. É Todd ou Nescau que eu quero saber? É Todd. Não, qual que é o melhor? Nescau, ué. Né não? Que negócio de Todd. Tá doido. Eu quero saber o seguinte. Essas aqui, ó. Eu vendo 55, faço 30 reais. Tá vendo? Gente, é isso que eu não entendo. Explica pra mim o negócio. Eu chego no vendedor. Não, essa aqui é 55, mas eu faço 30. Então não é 55, é 30. É. Pra dar uma moral pra ele. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Peraí. O que que você tá fazendo aqui? Eu vim cá no Iapoc, mano. Vim fazer o quê? Arrumar meu telefone, meu telefone. O Brasil vem no Iapoc, né? Todo mundo vem no Iapoc, filho. Aí você trouxe os manos, também trajou os manos. Produção toda. Eita, cara, é você. Tá vendo, ó? Eu não. Não? Aí o futebol tá fechado, mano. Os caras tá jogando sinal, não sei o que. Você trajou os manos aí, como é que é? Lógico, a produção toda, filho. Hoje tem baile? Tem baile, tem cinco shows hoje. Já comprou a corda? Não, esse aqui eu ganhei parceria, pergunto. Ah, gente, tô falando com você. Gente, vira DJ que nunca mais você vai pagar nada. É só pôr o JP lá, que dá pra ver lá. Vai, vou te dar um cartãozinho ali, você vai saber. Agora é o momento, propaganda, que você vai fazer a propaganda aí, ó. Aquela corda que é 55, mas eu vendo por 30. Mas na verdade, então não é 55, é 30. Pra pessoa levar logo. Você sabe que você for vender pra mim, você vai falar é 55, eu vou fazer por 30. Não, para de ler, ler. É 30, você vai fazer por 20. Até 20 dá pra... Não é 55. Ninguém dá 25 reais de desconto. Dá, não dá. Não, dá, não. Beleza? Vou fazer a propaganda, vai. Aqui. Essas aqui, ó, 55, 40. Mas vou fazer por 30, não é isso? É. 80, faço 60. 50, vai... 50, vai ser... Não, 80. Não, essa aqui ficou pesada. 50, eu faço por 60. Não, é 50, eu faço por 60. Aí não. Tava lá pro Morro Alto, viu, pessoal? É nóis sempre. Aí lá perto de nós, cria. Fala aí, vai ter, mexer? Não. Vai ter, não? Mexer só, só. Ó. Mexer só. Vamos fazer o seguinte, então. Vou arrumar pelo menos. Aqui. Vou arrumar pelo menos, ó. Vou arrumar pelo menos uma namorada pra você aí. Pronto, pra acabar com esse trem? Nossa, eu tirei essa máscara. Isso eu vou arrumar. Então vamos. Fala aí, sua idade. De onde que você vem. Não, só. Fala só seu nome, a sua idade. Pra gente arrumar um trenzinho, senhor. Fala seu nome. Nossa, tá doido, mano. Seu nome? Você não pode falar seu nome? Abraão, meu nome. Abraão, é isso. Legal. Só isso, tá bom. Amém, senhor. Não é isso? É nome bíblico. Não é isso? Gente, você é um cara tímido, pô. Você quer, é mais nova ou mais velha? É mais nova ou mais velha que você quer? O que? Mais nova ou mais velha? Eu quero ninguém, né? É velha, rica. Tá pagando iPhone esses negócios. Tá, pô, nenhum tá pagando nada, não. Tá, não? Tá tudo duro. Todo mundo sem dinheiro. Chega aí. Vamos falar com quem tá com a vida. Ganha, chega aí. Olha, saiu quebrando, velho. Chega aí. Aqui é o jogador do galo ali. Chega aí, caralho. Dá um salve aqui. Chega aí. Diretamente do centro de BH. Ó, vou terminar esse vídeo. Termina esse vídeo aí, vai, vocês dois. Vai, terminar o vídeo aí, né? Dando um salve aí pra todo mundo aí. Inscreve no canal do mano. Claro. Deixa seu like. Inscreve no canal do JB lá. Tamo junto, porra. É nóis, irmão. É o Zom que cabrita.